Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou explicar umas coisas para vocês. Seu alto-falante faz de conta que está batendo errado, né? Eu já passei por muita coisa sobre alto-falantes, alto-falante rasgou. Eu vou explicar muita coisa nesse vídeo. Tenho certeza que vai ajudar você, você está com esse problema do alto-falante batendo. Tem alguma coisa acontecendo e você não sabe o que é, né? Você mandou fazer uma caixa, você está usando alto-falante novo, o antigo. Alguma coisa está acontecendo. Vou mostrar para vocês os defeitos que podem ser, tá entendendo? Então eu passo aqui para vocês nesse vídeo. Só peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para ajudar. Não se esqueça, dê um like aí para fortalecer. E eu sou Raylan Sonho e agradeço a todos aí que participam aí dos vídeos, né? Que gostam demais. Compartilhe esse vídeo aí com seu amigo aí que está passando por isso. O alto-falante está batendo estranho. Vou explicar do começo ao final sobre os grandes defeitos que podem estar acontecendo. Eu tenho vários alto-falantes aqui, né? Nenhum está com defeito, viu gente? Só deixando claro. A primeira coisa que pode estar acontecendo é só o alto-falante estar batendo uma zoada estranha, né? Uma coisa que aconteceu foi a caixa, né? Esse aqui eu até mandei fazer um projeto porque essa caixa aqui é uma DG que ela é para Eros. Tem muita gente que faz isso. Bota o alto-falante, por exemplo, isso aqui precisa de uma letragem bem grande comparada a um Eros da vida, né? Ele tem a pegada do Vulcano e tem muita gente que pega o Vulcano, né? E pega o Vulcano e bota numa caixa dessa aqui. Aí você pergunta, não, eu tenho esse projeto e toca bastante. Toca, cara. Mas ele pede uma letragem maior. Você podia estar aproveitando 100% do seu alto-falante, tá entendendo? Se está batendo estranho, pode ser a caixa. Já aconteceu comigo. Deu ver o projeto aí. O cara diz, não, meu, o Vulcano está batendo uma batida reaceca. Eu digo, nunca o Vulcano bate uma batida. Uma batida seca, né? Aí eu fui lá na casa dele e vi que era o projeto da caixa. Era uma Eros bem reduzida. Eu acho que ela era menor do que essa aqui. Essa aqui tem 50. A caixa era mais reduzida ainda. O ímã aqui do Eros saia para fora. Não, cara, está totalmente diferente. Mas o segredo é lá dentro, viu, gente? Não é fora aqui, não. Aqui é só uma caramelo. É como se fosse duas caixas em uma. Esse tipo de caixa, sim. Então, pode ser a sua caixa, né? Que está com a letragem errada. Muito acontece isso. O pessoal quer aproveitar a caixa, né? Ah, fulano me deu a caixa. Eu vou aproveitar e botar um alto-falante. Veja se está batendo certo. Se estiver excursionando demais, né? O alto-falante aqui excursionando demais. Pode ser que a caixa está errada, tá entendendo? Eu mesmo fiz essa caixa de banho de pedras aqui. Esse alto-falante é um zaio, né? Ele tem uma proposta muito parecida com um vulcano. Apesar que ele é pequeno, assim. Pequeno, mas a proposta dele parece muito com um vulcano. Gravão profundo. Esse aqui bate até mais seco. E o que eu percebi, o alto-falante quase não excursiona. Fica controlado, tá entendendo? E também pode acontecer que está muito travado. Pode ser que a câmera aqui esteja muito pequena. Aí o alto-falante às vezes fica travado demais, né? E pode dar esse... Um som mais seco, certo? Isso pode acontecer que o motor, né? A bobina do alto-falante esteja querendo trabalhar e não consegue. Porque a câmera está muito pequena, certo? Você tem que ver se a caixa aqui está errada. Se é feita para aquele alto-falante. Aí não pode acontecer isso. Também pode acontecer muito, se a caixa estiver muito errada também. Pode o gap, né? Que a bobina aqui, ela bater aqui no fundo. É excursionar demais e bater no fundo e fazer aquele... Pode acontecer isso quando a caixa também está errada. Acontece demais. Eu nunca tive esse problema disso, né? De caixa ser tão errada que ela bate... A bobina aqui, ela bate lá no fundo aqui do alto-falante, tá entendendo? Mas pode acontecer isso. Outra coisa, se estiver batendo também... Um exemplo, se você tem uma caixa invertida... Esse aqui no fundo está sujo, né? Se você tiver uma caixa invertida, o alto-falante fica virado aqui. E você não sabe como é que está. Às vezes pode ser a sua borda que esteja rasgada. Se tiver uma zoada mais ou menos assim... Também pode ser a borda que está rasgada. Você tira o seu alto-falante ou pode pegar por aqui mesmo. Você vai pegando aqui, como aconteceu comigo já... Você vai pegando aqui, ó... E você... Se tiver a borda rasgada... Até o dedo entra, tá entendendo? Pode acontecer isso. Você dá uma olhada e vê se a borda está rasgada. Acontece muito isso de borda rasgada, né? Que fala aquele... Já aconteceu comigo, né? O meu alto-falante há um tempo até rasgou aqui no meio, né? Ele até é um alto-falante Eros. Botei a pressão da nada dele. Que ele rasgou a borda. E ainda abriu aqui para o meio aqui. Ó, cupim de alto-falante, hein? Se só tiver batendo errado. Já explicamos sobre caixas, né? Veja se é a caixa ou não. Veja se é a borda também. E também pode ser outra coisa. Você tira o seu alto-falante e faz isso aqui, ó. Os primeiros procedimentos. Empurra ele um pouco. Se tiver raspando, é o alto-falante que, tipo, mudou. O alto-falante está raspando, tipo, a centragem, o cone empenou. Aí fica dando aquele... Isso aqui está tudo legal, viu? O seu alto-falante aqui está tudo legal, mas pode acontecer isso. Você tira o seu alto-falante e também veja se ele está... A bobina está um pouquinho empenada. Ele fica raspando. Isso aqui está de boa. Outra coisa também pode ser os cortes que você usa. Pode estar muito errado, né? Tem vários vídeos aí no canal ensinando sobre cortes de grávida de 15, grávida de 12. Recentemente eu fiz um vídeo mostrando os cortes certos de você usar o grávida de 12, 15 e 18. Tem vários vídeos aí, certo? Os cortes é vitais. Tem muita gente, eu já vi amigos aí, que na segunda música, o alto-falante queimou a bobina. Só por os cortes não estarem certos. E eu sempre aconselho vocês a comprar um processador, né? Que faz os cortes direitinho. Mas não adianta comprar só o processador. Você tem que fazer os cortes tudo certinho. Tem vários vídeos aí na internet e aqui no próprio canal também tem esses vídeos, viu? Outra coisa também, veja as músicas, gente. As músicas que você usa. Porque tem música, muita música com distorção, tá entendendo? E aí você não sabe, né? Só se você passar um osciloscópio aqui no som para você ver. E sempre digo uma coisa para vocês. Regula o seu som com um profissional, uma pessoa que saiba mexer em som. Então não adianta você ter um som caro, top. E você mandar regular com uma pessoa que diz que sabe e não sabe regular nada. Já passei por isso, viu gente? Na minha cidade, na mão aí de pessoas que não entendiam nada, né? Mas até os cortes estavam errados a pessoa. A pessoa, vamos dizer, usava o médio ali de 180 a 500. Tá errado, gente. Um médio, ele sobe muito mais, sobe até mil, né? No mínimo mil. Então, se você tem um sistema assim, três vias, quatro vias. O médio saiba de uma coisa, que você pode usar até mil heads. O meu só tocava fanho demais, eu não sabia o que era. Era a porte do médio, certo? Então é sempre bom você regular numa pessoa que saiba mesmo o que está fazendo. E seu alto-falante, como eu disse para vocês, você saiba usar. Se o alto-falante estiver esquentando demais, demais, pegando fogo aqui, ele para o rendimento. Já teve, aconteceu comigo. O alto-falante esquentou muito e parece que alguém foi lá no volume e baixou. Tem a cautela no seu som, não é aquele negócio de tocar 24 horas o dia todo no 62, não. Deu uma parada, o segredo do som é regulagem, né? E o negócio é você saber usar seu som, né? Preciso passar o dia todo, mostrar para você que o seu som é bom, que não sei o que lá. E você passar o dia todo com 62, não. No volume máximo, não. Eu mesmo, eu boto uma música, por exemplo, uma música que eu gosto demais, eu aumento ela. Quando uma música que eu não gosto, o baixo, o som, eu fico sempre regulando ali. Isso é o segredo para até o imã não esquentar tanto, né? Aí você diz, não, não tem problema com o imã esquentar, não. Tem não, gente, mas eu estou dizendo a pessoas que não sabem usar o som. É preciso tocar 100% no 62, não. Claro, se você for alugar para um evento, né? Aí já é outra coisa, mas o som bem regulado não vai dar problema. Então, se o seu alto-falante estiver excursionando demais, até tem gente que não sabe o ponto certo de excursionar, né? Mas isso também rasga a borda demais. E como eu disse, pode ser a caixa, pode ser a regulagem do processador, pode ser as bolsas que você usa também. E também pode ser a caixa, né? Que isso está errado. Uma das coisas que acontecem é ter caixa errada. E dá pau, meu amigo. Caixa errada dá pau demais no alto-falante. Aí tem outra coisa também, tem muita gente que diz, sabe meu imã esquenta muito, muito rápido. Pode ser a regulagem que você usa, né? O level, gente, sempre é bom, gente, você deixar o level aqui em 50% ou menos, viu, gente? E aqui sempre você, vou deixar aqui no full, né? No automático, para você regular tudo no processador. Não precisa topar esse level, né? Tem muita gente que topa o level, o ganho aqui. Aí não sabe o que foi. Porque se você topar aqui o level, na hora que você botar um pouquinho do volume, ele vai mandar 100% da potência do módulo. Meu grave esquentava demais por pouco tempo. Aí eu aprendi isso. Se ele deixar o ganho estourando ali no mar, estourando ali no meio ou menos, viu? E você regular tudo no processador, certo? Se você não souber regular, tem vários vídeos aí no canal. E também você pode chamar alguma pessoa que saiba regular o som, viu, gente? Se o seu grave está batendo show, show, estranho, veja se é uma dessas alternativas que eu mostrei para vocês. Eu sou o Railan Sonho e agradeço demais. Espero ter ajudado. E comenta aí como é que o seu grave está para a gente tentar ajudar você, certo? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.